Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar da exploração na margem equatorial. Vamos entender que história é essa e por que isso daqui não é bem igual a Foz do Amazonas não, tá? Esse poço que eles deram autorização é relativamente distante do Amazonas. Mas tem gente dizendo que é uma boa notícia, quer dizer que agora o Ibama vai autorizar também os outros poços na região, podendo chegar até a Foz do Rio Amazonas. Outros dizem que é ruim, porque pode ser justamente uma forma do Ibama diminuir a pressão nisso daí. Ele pode dizer que, olha só, esse aqui eu autorizei, aquele lá eu não autorizo, entendeu? Justamente para dizer que ele não está sendo totalmente contra a exploração. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Giodai Caolho, o Império da Picanha contra a Taca e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. O Ibama deu a primeira licença para pesquisa de petróleo na margem equatorial, né? E o que é a margem equatorial? O pessoal está explicando bem aqui, tá vendo? É toda essa parte aqui, que vem desde o Amapá até o Rio Grande do Norte, né? É a margem do Brasil, justamente, que aponta para o Equador, né? Aponta para o Norte, né? E existem uma série de problemas e uma série de vantagens aqui. A primeira coisa é a seguinte, a possibilidade de ter petróleo aqui é muito grande. Como a gente sabe, a Venezuela, que fica logo aqui do lado, tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Não é na Arábia Saudita, não é no Iraque, não é na Rússia, é na Venezuela, é aqui do nosso lado. E é justamente nessa mesma formação geológica que estão todos esses poços aqui, todas essas áreas de exploração aqui nessa região, né? Então, existe a expectativa de que tenha muito petróleo aqui. Também, recentemente, a Guiana, a gente falou sobre isso também, é um país que descobriu muito petróleo aqui. A Guiana, olha só, olha o tamanho que tem a Guiana em relação ao Brasil. E ela já produz, já tem reservas equivalentes a 75% do que o Brasil tem hoje de reservas. Repara como é que essa região aqui, o Norte da América do Sul, é bastante rico em petróleo, né? Suriname também está descobrindo petróleo direto aqui, né? A Guiana francesa também está fazendo isso, tá? Eles não são tão públicos quanto o resto, porque a França tem aquela brincadeirinha europeia de dizer que não usa combustível fóssil e coisa e tal. Na verdade, usa sim, tá? Enfim, e aí quando chega aqui na região do Brasil, por enquanto estava tudo proibido de explorar, porque o Ibama acha que tem os corais da Foz do Amazonas que proíbem a exploração aqui. Lorota. Existem corais ali, existem muito poucos corais isolados, não é nenhuma grande barreira de corais, nada disso. E são pouca coisa. E mesmo assim, mesmo esses corais, você pode falar assim, não, mas são poucos, mas são importantes. Beleza, esse daqui está muito longe dos corais. O coral é bem mais perto da costa aqui do que esses campos de exploração, né? Então não tem nenhum motivo pra não se explorar petróleo nessa região. O que aconteceu é justamente a tradicional pressão europeia e americana pro Brasil não desenvolver a região norte, aí fica o pessoal ambientalista, né? Não só europeia e americana, mas também russa, tá? Os russos também, esse movimento ambientalista tem o pé russo muito forte. Os russos adoram isso. Foi assim que eles imaginaram manter a Europa quieta no caso da invasão deles da Ucrânia. financiaram um monte de movimentos verdes na Europa, aí a Inglaterra proibiu explorar o fracking, a França proibiu explorar o fracking, um monte de coisa, não proíbe, coisa e tal. E aí acaba o quê? Eles têm que comprar gás da Rússia. Então acabaram dependentes da Rússia justamente devido à pressão desses movimentos verdes financiados pela Rússia. Então pode ter certeza, muito do dinheiro que vai pra essas organizações verdes vem da Rússia, né? E é lógico, a Rússia não quer que o Brasil também explore, porque lembra, a Rússia hoje, o principal ganha-pão deles é o petróleo, né? Então o Brasil explorar, o Brasil ter muitas reservas de petróleo é mais um pouquinho de enfraquecimento da posição russa nessa história. Enfim, existe muita pressão desses grupos ambientais e com isso o Ibama negou a exploração deste blocozinho aqui, esse quadradinho pequenininho aqui, é o FZAM59, né? Repara que aqui tem vários outros blocos aqui na região que ainda nem pediram essa licença, né? E agora eles permitiram aqui, na Bacia Potiguar, alguns blocos aqui na Bacia Potiguar, na verdade, dois blocos, o BM-POT-17 e o POT-M762, que são dois daqueles quadradinhos ali que a Petrobras queria explorar também e daí permitiu. Mas repara, tudo isso daqui é margem equatorial, mas a verdade é a seguinte, é bem longe do Amazonas isso daqui, isso aqui é no Rio Grande do Norte, né? E como eu falei para vocês, é extremamente interessante que o Brasil explore esse petróleo aqui, primeiro pela quantidade, né? Tudo indica que deve ter muito petróleo ali, a gente não sabe ainda, tá gente? Tem que fazer esses testes justamente para descobrir se tem ou não petróleo ali. Isso é outra coisa que eu quero apontar para vocês. Por quê? O que está estranho nessa coisa aqui de permitir do lado de cá, mas não permitir do lado de lá, né? Enfim, tudo indica que tem muito petróleo aqui e evidentemente isso dá um aumento na economia da região, né? Como eu falei para vocês, eu sou muito contrário a essa ideia de que riqueza, que achar tesouro enriquece a nação, não enriquece diretamente. Quem acha o tesouro ganha dinheiro, mas a sociedade como um todo não ganha. A sociedade ganha dinheiro com trocas voluntárias, mas de qualquer forma, o fato de você ter essas fontes de riqueza aqui, o fato de você ter a Petrobras operando nessa região, vai acabar gerando a necessidade de ter hotéis em terra, de ter restaurantes, de ter um monte de coisa justamente para servir essas bases de apoio da Petrobras. E isso vai acabar beneficiando muito o pessoal aqui do Amapá, do Pará, né? Toda essa região aqui, inclusive do Rio Grande do Norte aqui também, né? Então, beleza. Do meu ponto de vista, se foi o Lula que conseguiu, não foi o Lula que conseguiu, não interessa. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. É importante essa área aí. Eu acho que do ponto de vista do Lula é uma hipocrisia do caramba, né? Porque o Lula justamente se elegeu com o discurso ambientalista, dizendo que não, vamos evitar petróleo, vamos evitar combustíveis poluentes, vamos fazer um país verde, coisa e tal. E no final das contas, porra nenhuma, o Lula só quer dinheiro, só quer roubar você. Ele não quer fazer nada, ele é um corrupto, né? Ele só quer aumentar impostos para arrecadar bastante, roubar dinheiro e pronto. Então, é uma hipocrisia do Lula. Mas que bom que isso está sendo explorado agora, porque, como eu digo, é uma coisa positiva para o Brasil, né? Agora, tem duas visões sobre isso daí. Uma visão é que, que bom que liberaram a Bacia Potiguar, que é longe pra caramba da Foz do Amazonas, né? Seria uma hipocrisia não liberarem isso daqui. Mas pode ser que o Ibama tenha feito isso exatamente para aliviar a pressão do lado de lá. Por quê? Porque tem muita gente brigando com o Ibama, porque que negócio é esse? Como é que você proibiu esse bloco aqui, dizendo que é a Foz do Amazonas, sendo que está a 500 quilômetros da Foz do Amazonas, está distante 200 quilômetros dos corais que tem aqui, e não sei quantos quilômetros da costa aqui do Amapá, ou seja, não tem chance nenhuma. O relatório do Ibama, que proibiu isso daqui, falava em risco para as populações indígenas. Que população indígena que tem em alto mar, meu amigo? Não existe isso, né? É porque esse pessoal vai fazer cut and paste de relatório, copiar e colar, e aí nem percebe as besteiras que tem ali, né? Enfim, um absurdo terem negado isso daqui. Mas aí o Ibama, agora que liberou aqui, pode falar, está vendo? Eu estou seguindo a ciência. É a ciência. Respeitem a ciência. Você sabe como é que é essa ciência desse pessoal, né? Cheio de política por trás. E daí, ou seja, vão ficar esse negócio aqui, vão continuar proibindo aqui nessa região. E liberaram aqui justamente, está vendo? Não foi em tudo quanto é lugar. A gente proibiu de um lado, em alguns a gente proibiu, em outros a gente permitiu e coisa e tal. Entenderam, né? Ou seja, a liberação disso daqui pode até dificultar a liberação disso daqui. Mas tem um outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês, né? Por que que eles proibiram aqui? Porque, na verdade, esse daqui é o bloco mais promissor de todos. Como eu disse para vocês, essa região aqui, o pessoal já achou petróleo para caramba. É muito petróleo que tem aqui. Então, qual que era o medo deles? No momento que fizesse... Repara, a gente está na fase ainda de exploração. De ver se tem mesmo petróleo, né? Eles fizeram uns estudos sísmicos ali e os estudos indicaram que provavelmente tem muito petróleo ali. Mas ninguém sabe de verdade. Para saber, você precisa furar e verificar se tem petróleo lá mesmo. Esse daqui era o bloco mais promissor de todos. E aí, qual que era o medo do Ibama e o medo dos ambientalistas russos, europeus e americanos? Justamente que eles fizeram...